Escolas mais tradicionais de Mato Grosso reforçou a estratégia de segurança depois daquela onda de ameaças e ataques, a sua grande maioria fake news feitas por meio de redes sociais. Entre as medidas está uma palestra da polícia militar aos alunos. E é o que a gente confere agora na reportagem de Oliveira Júnior. Com 2.500 alunos e mais de 100 anos de história, o Colégio São Gonçalo tomou medidas para reforçar a segurança após a onda de ameaças e ataques pelas redes sociais. Entre as medidas adotadas pela instituição salesiana está esta palestra de orientação feita pelo Tenente Coronel Jean, comandante do 1º Batalhão da PM. E entre os assuntos, lógico, as más influências e as redes sociais. Um de nós tiver um problema grandão, muito grande, e esse problema, ele for um problema a ser compartilhado através do meu estado de estar ruim, e não tiver alguém que possa me ajudar, esse problema não é só mais um problema meu. Preocupado com a segurança dos alunos, o diretor da escola agradeceu a parceria com a PM e cita algumas das medidas tomadas pela instituição. Uma medida emergencial foi a contratação de seguranças, que ficaram nos portões do colégio. Essa medida emergencial com ronda nos momentos mais críticos, que é a entrada e saída dos alunos. As outras ações, que começamos com essas formações, com os alunos, teremos também a questão de primeiros socorros e também de orientação de crise, de pânico, de movimentação de alguma situação, então também vão ter treinamentos, ainda não foi realizado, estamos só ainda no planejamento. E organizando, estruturando as questões de vulnerabilidade da escola como estrutura. colocando parede onde tem que colocar, colocando portões onde deve ser colocado, para que possa dar esse equilíbrio no movimento da escola, porque é uma escola muito grande, com vários portões, então essa dinâmica precisa estar muito bem organizada para que os pais sintam seguros, os alunos também.